O que eu estou achando do curso? Eu estou aprendendo muito, está indo muito além do que eu esperava, das minhas expectativas e eu espero com as ferramentas, com tudo que eu estou desenvolvendo aqui, poder agregar onde eu trabalho hoje. O Sullivan, olha, sinceramente, quando eu comecei o curso, eu fiquei impressionada com a pessoa. A didática que ele tem de passar, o que é o coaching, e com ele aprender que o coaching é algo tão simples como às vezes a gente vê muito no mercado. Então ele é um excelente profissional. O atendimento é, eu diria, diferenciado. Então se você tem uma dúvida, ele se torne prontamente para te ajudar. Até às vezes você está no primeiro modo, ele já te meio que auxilia, olha, calma, vai chegar o próximo, mas está indo excelente. Eu vou dizer que o aprendizado e a empatia, o fato de se colocar no lugar do outro é uma coisa que vai ficar muito forte comigo.